Vários Jeeps em sequência aí, inclusive do Jeep Tube, Jeep Tube, é muito legal esse fragrante aí de Jeeps na estrada. Jeeps que dá pra ver que estão bem preparados, roda, caixa, líquido, por aí vai. Então um belo exemplo aí de Jeeps, né, do Jeep Tube. Então um belo exemplo aí de Jeeps, né, do Jeep Tube, é muito legal, né, do Jeep Tube, é muito legal, né, do Jeep Tube, é muito legal, né, do Jeep Tube, é muito legal.